Olá sejam bem-vindos ao canal Hora da Fofoca, é muito bom ter você aqui, já vai soltando o dedo no like e se inscreva no canal, então sem enrolação vamos para o vídeo. As constantes aparições de Rafa Kalima e José Loreto juntos só reforçam os rumores de que os dois estão vivendo um aferro. Nesta semana, a influenciadora digital promoveu uma festa para poucos convidados no jardim de sua casa, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, e o ator apareceu ao fundo em vídeos compartilhados nas redes sociais. Kalima reuniu, em sua mansão, elenco e equipe da nova série do Globoplay, Rens Garrites, da qual ela faz parte. A influenciadora não pôde assistir a estreia por conta de um compromisso profissional em Salvador, mas nem por isso deixou de celebrar. Ela recebeu os colegas para um jantar. As atrizes Alice Wegman, Fabiana Carla e Lorena Comparato estavam entre os convidados. José Loreto, apesar de não fazer parte do elenco do projeto, também marcou presença. Ele evitou aparições nas redes sociais, mas sua presença foi notada pelos mais atentos ao fundo de vídeos compartilhados do evento. Os rumores de que Rafa Kalima e José Loreto estão juntos surgiram há algumas semanas. Nesta sexta-feira, 29, os dois foram fotografados juntos em uma praia no Rio. Na mesma semana, o ator e a influenciadora digital foram vistos trocando um beijo em público. Fontes afirmam que o beijo em questão aconteceu nos estúdios Globo, antes chamado de Project, enquanto Rafa e Loreto seguiam rumo ao MG4, complexo com os três novos estúdios da emissora carioca. Não esqueça de deixar aquele like para fortalecer, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deixe seu comentário, se o nosso conteúdo é interessante para você compartilhe, e nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!